Meu bichinho, eu tô tão feliz Apareceu pra mim uma oportunidade maravilhosa de emprego Graças a Deus, minha bichinha vai trabalhar, né? Graças a Deus Graças a Deus Amém? Amém E é o emprego dos meus sonhos O emprego dos teus sonhos? Isso E é o quê? Me convidaram Pra ser atriz Ou seja, tu vai trabalhar de atriz, aí tu vai fazer as novelas, né? Tu vai fazer, tu vai trabalhar na Globo? Não Aí tu vai fazer as novelas, não? Qual é o papel? Eu vou ser atriz, entendeu? Ou seja, mas tu vai fazer de papel? Deixa eu te falar Tu lembra do currículo que eu mandei? Lembra do currículo que tu queria ser atriz nas coisas, né? Lá no currículo, eu coloquei tudo que eu sei fazer, entendeu? Tudo Tu colocou... Aí tu vai ser... Nas novelas tu vai ser a vilã, as coisas? Não, não Eu não vou ser atriz de novela Ah, e tu vai ser atriz de filme, né? Atriz de filme Atriz de filme E é? É Aí... Aí gostaram, foi, do teu currículo? Gostaram? Meu currículo Não faltou nada Botei tudo Sim, tu botou as coisas que tu faz tudo, né? Isso, tudo, tudo, tudo Meu, é por isso que tu foi chamada É isso E aí, o que que tu me diz? Vai Pode ir, é Vai ser bom pra tu, né? Porque tu vai, né? Tu vai ganhar fazendo uma coisa que tu gosta, né? Exatamente É E você também vai ganhar também Aí eu posso entrar assim, pesquisar Pra me ver tu trabalhando? É algo que é? Não, não, não pode Você não pode Não Pra me ver tu atuando, né? Tu não é atriz agora, né? Só eu E o ator que vai atuar comigo É que vai poder estar lá, entendeu? Sim Ei, mas tu foi Tu foi chamada pra trabalhar na novela das setas Ou foi das nove? Meu amor Eu não vou trabalhar em novela É em filmes Aí o filme passa Mas não é aqueles filmes que passam de madrugada, não É não É não, né? Ó, não é O que você tá pensando? Sim Ah, graças a Deus, né? Não é Não é de jeito nenhum É porque tu botou um bocado de coisa no currículo Aí o povo gostar Aí Então Eles foram selecionando aquelas pessoas, entendeu? Que faz mais coisa Que tinha a testa maior, né? Isso Deu certo, é Isso Aí tu começa quando? Eu vou começar hoje Hoje já? Hoje à noite Boa sorte, viu? Obrigada Eu disse que ia dar certo, não foi? Eu fico muito feliz de você ter concordado comigo Aí depois eu vou ver como é que tu tá atuando Se tu atuou bem, né? As coisas Não, você sabe que eu sempre atuo bem, né? Pois tá bom Boa sorte, viu? Obrigada Boa sorte Então disse a você, né? Que quem espera sempre alcança, né? Com certeza Realizei o meu sonho, né? É Bom